Olha aí o que aconteceu com o meu brigadeiro de jurupinga. Cristalizou totalmente, gente. Agora, jogo fora ou tento consertar? Por que o brigadeiro cristalizou, né? O que que aconteceu? Temos duas situações que pode ter ocorrido. Falta de gordura, que não foi o caso, porque eu acrescentei creme de leite. Ou passou do ponto, né? Mexeu demais, ficou tempo demais no fogo, que foi o que aconteceu com o meu brigadeiro, tá bom? Mas isso tem conserto e eu vou mostrar pra vocês como que faz. Antes de levar esse brigadeiro pra panela, eu deixei ele por dois minutinhos no micro-ondas pra que esse brigadeiro ficasse mais molinho, mais cremoso. Fica muito mais fácil pra mexer na panela, tá? E depois disso, você pode acrescentar aí 4 colheres bem generosas de creme de leite, tá? E lembrando que nessa minha receita aí de jurupinga, são 3 receitas inteiras. Então é por isso que eu acrescentei tudo isso de creme de leite. Pode ligar o fogo e ir mexendo até essa massa derreter completamente. Música 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 E esse foi o próximo vídeo. Foi o resultado final, consegui recuperar o meu brigadeiro de jurupinga. Pode ver que não tem mais cristais de açúcar nele, tá super cremoso. Só que teve uma parte também que eu usei o fuê, mas eu não sabia que não estava filmando, tá gente? Mas funciona, o fuê ajuda muito nesse processo. E olha só a cremosidade desse brigadeiro, que perfeição. Música E quem diz que esse brigadeiro estava cristalizado? Olha só que perfeição. Não está puxa-puxa, super cremoso, nenhuma pedrinha de açúcar. E tem como a gente recuperar nosso brigadeiro, tá gente? Jamais jogue a sua massa fora, porque não ficou no ponto correto, tá? E aí, olha só a finalização dele. Eu gosto de finalizar ele com açúcar cristal. E como esse é o brigadeiro de jurupinga, não pode faltar a ampolinha com a bebida de jurupinga. Gente, que cento de brigadeiro perfeito. E aí, olha só a finalização dele.